E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e hoje vamos fazer um resumo aqui de função quadrática. Vou mostrar para vocês o que é uma função quadrática, como construir o gráfico de uma função e quais são os principais pontos do gráfico, como o vértice, o zero da função, onde o gráfico corta o eixo y. Fique ligado até o final da aula para você compreender todos esses conceitos. Vamos começar entendendo o significado de função quadrática. Uma função quadrática, ou função do segundo grau, é uma relação entre dois números reais, onde esta relação entre um número real e outro número real é dada por esta fórmula aqui. F de x é igual a x² mais bx mais c. Esse a, esse b e esse c são números reais. Pode ser números negativos, frações, raízes. A única observação é em relação ao a, que precisa ser diferente de zero. Até porque se esse a for zero, ele vai zerar o x². E aí nós não vamos ter mais uma função quadrática, e sim uma função afim, ou uma função do primeiro grau. Vamos ver aqui alguns exemplos de funções do segundo grau, ou funções quadráticas. Aqui no primeiro exemplo, nós temos 2x² menos x mais 4. Observe que este exemplo está exatamente neste formato aqui. Ax² mais bx mais c. Neste caso, o a vai ser 2, porque o a é o elemento que acompanha o x². O b vai ser menos 1, é o elemento que acompanha o x. Como aqui não aparece nada, então eu entendo que tem menos 1 multiplicando o x. E o c vai ser o termo independente, aquele que não tem x. Logo, o c vale 4. Já no segundo exemplo, também temos uma função do segundo grau, porque aparece um x². Veja que ao invés de escrever f de x, eu escrevi y, tem o mesmo significado. E percebam também que está faltando o termo x aqui. Se está faltando o termo x, então significa que o b, neste exemplo, é 0. Vamos escrever aqui cada um dos termos. O a vai ser aquele que acompanha o x². Como não tem nada aqui na frente, eu entendo que eu tenho o número 1. O b vai ser 0, porque nós não temos o termo x. E o c é o termo independente de x, ou seja, o número 1. Entendido aí qual é a cara da função quadrática e como identificar o a, b e c, vamos agora entender como é o gráfico desta função. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Parábola é esse desenho aqui que está em verde, parecendo um u, ok? Do lado esquerdo, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. E do lado direito, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E quando você olha para a função f de x igual a x² mais bx mais c, fica fácil verificar para onde está voltada a concavidade. Basta você observar o coeficiente a. Lembra do a? Aquele elemento que acompanha o x²? Pois é, se ele for um número positivo, ou seja, maior do que zero, a concavidade será voltada para cima. Agora, se o a for menor do que zero, eu já sei que o gráfico vai ter concavidade voltada para baixo, ok? Vamos ver no próximo exemplo como é que fica a concavidade da função. Nestes dois exemplos, vamos determinar qual é a concavidade do gráfico da função quadrática. Para isso, basta observar o coeficiente a, aquele que acompanha o x². No primeiro exemplo, nós temos que o a vale menos um terço. Você concorda comigo? Aqui na frente eu tenho um. Quando não aparece nada, é porque o um está multiplicando. Logo, menos um terço. Neste caso, veja que o a é negativo. Quando o a é negativo, já sabemos que a concavidade é voltada para baixo, ok? Aí você pode fazer um desenho ou então escrever isso, concavidade voltada para baixo. Já no segundo exemplo, o a vai ser o número 5, porque é ele que acompanha o x². A vale 5. E a concavidade vai ser voltada para cima, porque o a é positivo. Agora que você já entendeu que o gráfico da função é uma parábola, vamos analisar quais são seus principais pontos. Aqui nós temos um plano cartesiano com o eixo x e o eixo y. Em verde, a parábola de uma determinada função quadrática. Nós temos os seguintes pontos importantes. Os dois primeiros são as raízes ou os zeros da função. Perceba que a função quadrática vai admitir duas raízes. A primeira raiz aqui do lado esquerdo, na descida, né? Quando o gráfico volta subindo, ele corta novamente o eixo x neste ponto. Então, estes pontos é o que nós chamamos zeros da função ou raízes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que encontra estes pontos. O segundo ponto importante é o vértice. O vértice da função é justamente onde a parábola faz a curva, ok? É neste momento que a função deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. É um ponto muito importante e veremos daqui a pouquinho também como encontrar as suas coordenadas. As coordenadas aqui do vértice vai ser justamente estes pontinhos aqui, ó. Um x do vértice e um y do vértice, que já já eu mostro como encontrar. E o terceiro ponto importante é onde a parábola intercepta o eixo y. Então, está aqui, ó. Este pontinho que eu coloquei na cor vermelha aqui, tudo bem? Agora, vamos fazer o estudo de como é que eu encontro cada um destes pontos. Os dois primeiros pontos que nós vamos encontrar são as raízes, né? Ou os zeros da função. Foram aqueles pontinhos que estavam cortando ali o eixo x, né? Onde o gráfico cortava o eixo x. Para descobrir estes pontos, basta você pegar a função e igualar a função a zero. Observe aqui no gráfico. Veja que a raiz, ó, é justamente os pontos onde o y ou a f de x é zero, né? Se você apontar este ponto para o eixo y, perceba que vai cair aqui no centro, no zero. Se você apontar este pontinho aqui para o y, você também cai aqui no zero. Então, a imagem deles é zero. Por esse motivo, para encontrar o zero da função, você iguala a função a zero. Vamos entender como é feito isso através deste exemplo, ó. Eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Para encontrar as raízes, né? Ou os zeros da função, eu devo igualar esta função a zero. E aí, passamos a ter uma equação do segundo grau. Se você não sabe resolver uma equação do segundo grau, eu tenho uma aula no meu canal completa sobre este conteúdo, ok? Estou deixando o link na descrição do vídeo. Está aparecendo aqui também no card. Mas eu vou lembrar para vocês como é que resolve uma equação do segundo grau. É muito simples. Para resolver uma equação do segundo grau, a gente utiliza a famosa fórmula de Bhaskara. Nós vamos primeiro encontrar um delta. Delta é uma letrinha grega que significa b ao quadrado menos 4ac. Se você tem o a, b e c da função, é só substituir na fórmula e você descobre o delta. Depois que você descobre esse delta, aí sim você vai descobrir as raízes. Ou seja, o x que zera a função. Esse x que zera a função é dado por menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2a. Com a fórmula de Bhaskara aqui do lado, vamos então resolver esta equação e encontrar as raízes da função. O primeiro passo aqui é identificar os coeficientes a, b e c. O coeficiente a é quem acompanha o x quadrado. Como não aparece nada, então eu entendo que é o número 1. O b é quem acompanha o x. Como ele é negativo, então é menos 1. E o c é o termo independente aqui, o que não tem x. Neste caso, menos 6. Com a, b e c aqui, vamos então descobrir o delta. Para descobrir o delta, basta substituir estes valores aqui, o a, b e c, na fórmula. Então, vamos primeiro calcular b ao quadrado. Veja que o b é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula do delta, multiplicado pelo a, o a é 1, multiplicado pelo c. O c é menos 6. Resolvendo esta expressão, nós temos menos 1 ao quadrado, é menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação, a gente faz jogo de sinal. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1 é 1 positivo. Então, nós colocamos aqui, 1 positivo, menos, da fórmula do delta, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes menos 6 é menos 24. Então, nós temos menos com menos é mais, 1 mais 24 é igual a 25. Tudo bem? Temos aí o valor do delta. Encontrado o delta, vamos descobrir agora quem são as raízes calculando o x. Então, pela fórmula, o x é dado por menos, vou colocar menos na fórmula aqui, vamos colocar o b. b, veja que o b é menos 1, então, entre parênteses, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25, e este resultado dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, já que o a é 1. Simplificando a expressão, nós temos o seguinte, menos com menos aqui é mais 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25, eu já vou colocar aqui, é igual a 5, ok? Sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Perceba que na fórmula do x nós temos mais ou menos. Este mais é para encontrar a primeira raiz, que é o x', e o menos para encontrar a segunda raiz, o x''. Vamos calcular primeiro o x'. O x' vai ser 1, vamos operar o mais aqui, e o 5. 1 com mais 5 é 6, sobre 2 é igual a 3. O x'', que é a segunda raiz, eu vou operar com menos, vai ficar 1 menos 5, sobre 2. 1 menos 5 é igual a menos 4, sobre 2 é igual a menos 2. Encontramos aí as duas raízes da função, o número 3 e o número menos 2. E o significado você já sabe, são aqueles pontos onde o gráfico corta o eixo x. Eu vou desenhar só o eixo x aqui, vou fazer a parábola, a parábola neste caso a concavidade é voltada para cima, porque o a é positivo. Então, estes pontos, eles estão aqui, ó, menos 2 e 3. Este é o significado da raiz de uma função do segundo grau. Agora que você já sabe calcular as raízes, né, ou os zeros da função, vamos analisar o que acontece quando o Δ é positivo, quando ele é negativo e quando ele for igual a zero. Você lembra que no exemplo anterior, para calcular as raízes, precisamos calcular o Δ, lá da fórmula do Bhaskara, correto? E aí vai acontecer algumas coisas. Se o Δ for um número positivo, como foi o exemplo anterior, então a função vai ter duas raízes distintas, ok? Como foi o caso do exemplo anterior. Nós temos aqui um ponto e um outro ponto aqui cortando o eixo x. Agora, se o Δ for negativo, olha o que acontece. A função, ela não terá nenhuma raiz real, ok? Por que isso acontece? Lembra da fórmula do x? x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de Δ, sobre 2a, correto? Se o Δ for negativo, quando a gente for calcular a raiz quadrada de um número negativo, não será possível, não existe raiz quadrada de um número negativo. Por esse motivo, não vai existir raiz real para a função quadrática. E aí o gráfico, gente, vai ficar assim, ó, flutuando. Ele não vai cortar o eixo x. Ele pode estar do lado de cá, pode estar do lado de cá. Se a concavidade for voltada para baixo, ele pode estar aqui ou aqui. O fato é que ele não corta o eixo x. Lembre-se disso. Agora, se o Δ for igual a zero, então significa que a função terá somente uma raiz. Eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Digamos que aqui seja um número 2, é a raiz desta função quadrática, somente uma. Por que isso acontece? Porque se o Δ for zero, tanto faz você somar algum número com zero ou subtrair de zero, que você sempre vai obter o mesmo resultado. Então, neste caso, o x' vai ser igual ao x''. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como é que aplica esse estudo do Δ. O exemplo diz o seguinte. Para quais valores de c, a função f de x, x² mais x mais c, tem duas raízes, uma e nenhuma raiz. Para isso, nós já sabemos que eu preciso fazer a análise do Δ. Então, vamos calcular o Δ aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar o a. O a, neste caso, é 1. O b é igual a 1, também é o termo que acompanha o x. E o c é ele mesmo, né? O c é igual a c aqui mesmo. Calculando o Δ, nós vamos ter o seguinte. Δ é b² menos 4ac. Substitui os valores. Aí vai ficar b² é 1² menos 4 multiplicado por a. O a é 1 multiplicado pelo c. Simplificando isso, nós temos 1² é igual a 1 menos 4 vezes 1 é 4, vezes c, 4c. Pronto. Isso daqui é o nosso Δ. Tudo bem? Agora, como é que eu faço a análise? Se eu quero descobrir, por exemplo, qual o valor de c eu devo colocar para que a função tenha duas raízes, o Δ precisa ser maior do que zero. Então, para duas raízes, Δ é maior que zero. Então, eu vou escrever isso, ó. 1 menos 4c tem que ser maior do que zero. Então, temos aqui uma inequaçãozinha simples de resolver. Vamos passar esse 1 para o outro lado e aí vai ficar menos 4c precisa ser maior do que menos 1, porque 1, que era positivo, foi para o outro lado negativo. Em uma inequação, se você tem um termo com a incógnita negativa, você pode multiplicar por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, então o termo fica positivo. O sinal de desigualdade inverte, então é maior, passa a ser menor e esse menos 1 multiplicado por menos 1 fica 1 positivo. Então, qual deve ser o valor do c aqui? É só terminar de resolver em equação. O c vai ser menor do que 1 sobre 4, já que esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado com a operação inversa, passa dividindo. Então, eu sei que para ser menor do que 1 quarto, essa função vai ter duas raízes reais, ok? Para duas raízes, isso tem que acontecer. Neste caso, eu entendo que são duas raízes distintas, ok? Agora, para que ela não tenha nenhuma raiz, gente, é o contrário. O delta vai ser o quê? Menor do que zero. Então, para delta menor do que zero, a função não vai ter nenhuma raiz. E aí, não precisa nem resolver, porque nós já temos o resultado aqui. É só olhar o resultado final aqui e inverter o sinal. Como aqui era delta maior, ficou menor aqui. Então, se o delta for menor, esse resultado vai ficar maior do que 1 quarto, ok? E para que a função tenha somente uma raiz real, o delta tem que ser igual a zero. E aqui também nem precisa resolver, porque nós já temos todo o procedimento, né? No lugar do sinal do maior ou do menor, eu vou substituir pelo sinal de igual. Então, estão aí as três situações. Essa primeira aqui, eu vou ter duas raízes. Para essa daqui, nenhuma raiz. E essa outra aqui, uma única raiz. Feito o estudo aí do delta, vimos como é que calcula as raízes. Agora, vamos descobrir como encontrar as coordenadas do vértice. Como eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, o vértice é onde o gráfico faz a curva. É o momento que ele deixa de ser decrescente e passa a ser crescente, no caso aqui da concavidade voltada para cima, ok? Então, é este pontinho aqui. Este pontinho, ele vai ter um x aqui, ok? E vai ter um y. E o que nós vamos aprender a calcular é quem é este x, que é chamado x do vértice, e quem é o y do vértice. Para isso, temos já duas formulinhas prontas para descobrir o x do vértice e para descobrir o y do vértice. Então, para descobrir o x do vértice, você vai fazer menos b sobre 2a, ok? E para descobrir o y do vértice, você vai calcular menos delta sobre 4a. Vamos fazer um exemplo para você compreender isso. Neste exemplo, queremos encontrar as coordenadas do vértice, ou seja, queremos o x do vértice e o y do vértice. Eu coloquei as formulinhas aqui para você recordar como é que calcula o x do vértice e o y do vértice. Primeiro, vamos identificar quem é o a, neste caso é 1, o b, neste caso é menos 4, e o c é igual a 3. Identificado, vamos calcular logo o delta, porque vamos precisar dele daqui a pouquinho. Então, o delta aqui é b² menos 4ac. Substituindo os valores, nós temos que o b é menos 4, então fica menos 4a² menos 4 multiplicado por a, multiplicado por c, que é 3. Resolvendo isso, temos o seguinte, menos 4² é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais, e 4 vezes 4 é 16. Então, eu vou colocar 16 aqui para menos 4². Agora, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 é igual a 12. 16 menos 12 é igual a 4, logo, o delta é 4. Pronto, eu já tenho aí todas as informações que eu preciso para descobrir o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos fazer o cálculo. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Substituindo os valores, menos da fórmula, o b, neste caso, é menos 4, então entre parênteses, menos 4, sobre 2 vezes a. O a é 1, então fica 2 vezes 1. Resolvendo isso, nós temos menos com menos dá mais, então eu tenho 4 sobre 2. Neste caso, essa fração dá para dividir 4 por 2, então o resultado aqui é igual a 2. Descobri o x do vértice, vamos calcular o y do vértice. y do vértice é menos delta sobre 4a. Veja aqui, o delta nós já fizemos, dá 4, então fica menos 4 sobre 4 vezes a. O a é 1. Mas 4 vezes 1 é 4, então fica menos 4 sobre 4. Logo, o y do vértice vai ser menos 1, porque 4 dividido por 4 é 1, com menos aqui, menos 1. Temos aí, então, o y do vértice e temos aqui o x do vértice, que é igual a 2. Normalmente, a gente escreve esse ponto assim, o vértice da função tem coordenadas x do vértice, que é igual a 2, e y do vértice, que é igual a menos 1. Então, este é o ponto do vértice do gráfico desta função. Agora, veremos o último ponto importante aqui do gráfico, que é onde ele corta o eixo y. E esse é o mais fácil. Olha aqui, o gráfico corta o eixo y no valor c. Isso significa que na função quadrática, basta você olhar para o c, que você já sabe onde é que o gráfico corta o eixo y. Eu até coloquei aqui, c igual a menos 2. Então, este ponto aqui, do y, vale menos 2. Por sua vez, o x aqui é 0, ok? Já que ele está em cima do eixo y. E agora, para a gente finalizar a aula, vamos fazer um exercício que consiste em construir o gráfico, informando os seus principais pontos. E o gráfico que vamos construir é da função menos x² mais 2x mais 3. Então, quando você for construir o gráfico, a primeira coisa que você tem que pensar é quais são as principais informações sobre o gráfico. Primeira informação que eu vou colocar aqui, concavidade. Neste caso, já sabemos que a concavidade é voltada para baixo. Por que isso? Porque o a é negativo. Percebe que o a... Vamos até colocar aqui os coeficientes. Neste caso, o a é menos 1, o b é 2 e o c vale 3, ok? Então, por este fato, pelo fato do a ser negativo, a concavidade é para baixo. A segunda informação importante que devemos obter é os zeros da função ou as raízes, ok? Então, vamos calcular o zero da função. Primeiro, vamos calcular o Δ. O Δ é b², eu já vou ir substituindo os valores, ó. b é 2, então fica 2², menos, olha o menos da fórmula, 4ac. Então, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 3. Resolvendo isso, nós vamos ter que o Δ vale 2², é 4, menos. 4 vezes menos 1, dá menos 4, vezes 3, menos 12. Como é que eu vou fazer jogo de sinal? Menos com menos dá mais, então 4 com mais 12 é igual a 16. Nós já temos o Δ. Com o Δ em mãos, vamos descobrir o x. O x é dado por, vou colocar a fórmula aqui, ó. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do Δ, sobre 2a. O b vale 2, então fica menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é o Δ, ok? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, sobre 2a. O nosso a é menos 1, então vai ficar menos 2 aqui embaixo. Assim, vamos obter os 2x, ó. x' quem vai ser? Eu vou fazer com mais, vai ficar menos 2, mais 4, sobre menos 2. Resolvendo isso, nós temos menos 2 com mais 4, é a mesma coisa que 4 menos 2, dá 2, ok? Então fica 2 sobre menos 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Fazendo o jogo de sinal do menos com mais aqui em cima, ó, nós obtemos menos como a primeira raiz. O x'' é o mesmo procedimento. Vai ficar menos 2, só que agora eu vou fazer com menos aqui, ó. Menos 4 sobre menos 2. Resolvendo, nós temos menos 2 menos 4 é igual a menos 6. Então fica menos 6 dividido por menos 2. 6 dividido por 2 é igual a 3, e o jogo de sinal aqui, menos com menos, é mais. Então fica positivo. Logo, nós temos dois importantes pontos. As raízes da função estão aqui, ó. Um outro ponto importante é o vértice da função. Vou colocar aqui no meio, ó. Ó, vértice. Para calcular o vértice, nós vamos primeiro calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Substituindo aqui o b, veja que o b é 2, então fica menos 2 sobre 2a. O a é negativo, então vai ficar 2 vezes menos 1, ok? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 é igual a 1 positivo, ok? 2 por 2 dá 1, menos com menos é mais. Agora o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta, nós já encontramos ele aqui, ó. 16. Então vou colocar menos 16 sobre 4 vezes a. O a é menos 1, então fica menos 4 aqui, ok? 4 vezes menos 1, menos 4. Menos com menos é mais. 16 dividido por 4 é igual a 4. Assim, nós temos que o vértice é dado por essas coordenadas aqui, ó. 1 e 4. Este é o outro ponto importante do gráfico da função. E por fim, o último ponto importante é onde ele corta o eixo y. Essa é fácil. Corta y em c, ok? Então no ponto c. Quem é o c, gente? Corta o c aqui, ó. O c é 3, né? Muito bem. Temos, então, aí as principais informações sobre o gráfico. A concavidade, os zeros da função estão aqui embaixo, o vértice e onde ele corta o eixo y. Com essas informações em mãos, vamos fazer o gráfico. Para construir o gráfico, precisamos do plano cartesiano. No plano cartesiano, vamos representar aqui os principais pontos. Os dois primeiros pontos que eu vou colocar são as raízes. O ponto menos 1 e o ponto 3. Então, o menos 1 vai estar mais ou menos aqui. O ponto 3 vai estar aqui nesta posição. Dessa forma, nós já temos as raízes neste ponto e neste outro ponto. Vamos identificar agora onde o gráfico vai cortar o eixo y. Ele corta o y aqui no c igual a 3. Então, no eixo y, vou buscar o ponto 3. Aqui é o 1, aqui é o 2, o 3 está aqui. Agora, vamos determinar o vértice da parábola. É o ponto 1 e 4. O x1 está aqui e o y4 está aqui. Logo, o y do vértice vai estar nesta posição aqui. Nós já sabemos que a concavidade é voltada para baixo. Agora, é só traçar a parábola. Traçando o gráfico, nós temos a parábola nesta posição aí sobre o plano cartesiano. Está resolvido aí o gráfico da função quadrática. Galera, continue ligado no canal porque sempre eu vou estar colocando questõezinhas de equações do primeiro, do segundo grau e outros problemas interessantes de matemática. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe um like e deixe o seu comentário. Até a nossa próxima aula. Valeu!